Olá pessoal, eu sou o professor Irineu de Brito, da Unesp de São José dos Campos, do Departamento de Engenharia Ambiental. A minha linha de pesquisa na universidade é a logística de operações humanitárias, ou seja, nós estudamos como abastecer, como suprir as pessoas afetadas por um desastre, por uma crise. Então agora, durante a pandemia de covid-19, um fenômeno que aconteceu foi a ocorrência de compras em pânico. Então, a pandemia iniciou o lockdown em março de 2020 e bem no início, lá no meio de março de 2020, ocorreu uma grande corrida aos supermercados, nas cidades, principalmente no estado de São Paulo e outras grandes capitais do Brasil. Ou seja, as pessoas foram ao supermercado se abastecer. Por quê? Isso é um fenômeno normal e acontece em qualquer situação de crise, situação de desastre. Nós temos já uma literatura pertinente a esse assunto, já bastante rica. Isso acontece, é normal, digamos assim. Mas o que a gente observou foi que, nesta pandemia, pandemia, houve uma corrida muito grande a um produto específico, que foi o papel higiênico. Então, não existe uma relação, uma explicação, até o presente momento, uma explicação lógica para isso. Normalmente, as pessoas vão realizar suas compras em pânico e compram insumos básicos, arroz, feijão, macarrão, principalmente, em termos de produtos alimentares. Ou, no caso da pandemia, também compraram desinfetante, água sanitária, água em gel, exatamente por essa questão de higiene. Mas o papel higiênico, não existia uma relação, não existia um indicativo, algo que justificasse essa corrida. Não havia falta de produto no Brasil. O mercado estava plenamente abastecido desse produto. diferente de álcool, por exemplo, em que aconteceram faltas de produto nas prateleiras do supermercado. Mas o papel higiênico, não. Mas houve uma corrida motivada pelas redes sociais a esse produto específico, que foi o papel higiênico. Então, a gente observou isso e falou Então, vamos avaliar esse fenômeno, considerando uma coisa interessante, que é a renda per capita. Então, nós vimos notícias sobre essa corrida para a compra do papel higiênico, então vimos em jornais, em televisão, e observamos que essa corrida era mais acentuada, havia filas em supermercados, nos bairros de maior poder aquisitivo, na cidade de São Paulo. Então, nós fizemos um estudo em que nós estudamos a relação entre a compra em pânico e a renda per capita na cidade de São Paulo. Então, esse artigo foi publicado na revista Sustainability, em uma edição especial chamada How Consumer Behavior Patterns Change in Pandemic Condition. Então, foi publicado esse artigo e ali a gente analisa, através de dados que tivemos de redes varejistas da cidade de São Paulo, por uma questão de sigilo, nós não podemos divulgar quais foram essas redes, mas nós obtemos dados reais, conseguimos juntos com esses supermercados, que nos forneceram os dados da venda de papel higiênico no período anterior ao decreto de lockdown, durante o período de lockdown e também dois meses depois ao lockdown. Então, nós analisamos essas vendas e criamos o indicador chamado o índice de Panic Buy. O que é esse índice? Esse índice é uma relação entre a venda durante o período de Panic Buy e a média de vendas no período fora do Panic Buy. Então, fizemos essa comparação na cidade de São Paulo, considerando os bairros e os raios de atendimento das lojas. Por exemplo, um hipermercado tem um raio de atendimento maior do que um supermercado de bairro. Então, nós consideramos raios de atendimento e a cobertura desses supermercados na cidade de São Paulo. Então, você pode observar nesses mapas que foram publicados no artigo que uma grande parte da cidade de São Paulo foi coberta. Então, e o que a gente avaliou? A gente viu nitidamente que esse índice vendas durante o período de compras em pânico sobre o período normal foi muito maior, seguiu uma relação diretamente relacionada à renda per capita. Ou seja, onde o consumidor possui maior renda, o índice de compra em pânico foi maior. Para que isso serve, professor? Bom, primeiramente, para os organismos de governo, para que possam criar estratégias de abastecimento. Então, a gente viu que teve muita doação durante o início da pandemia. Ou seja, essas entidades, o próprio governo que estava administrando isso, onde eu vou alocar? Principalmente nas comunidades mais carentes. E também serve para os varejistas, ou seja, auxilie ao varejista o ressuprimento durante esses períodos pré-pandemia. Bom, esse aí foi o nosso trabalho. Então, vocês têm o link, se quiserem consultar, o link está disponível. É um artigo open access, ou seja, você não precisa estar logado em nenhum site como o periódico CAPES, por exemplo, você pode baixar diretamente e ver em detalhes o que foi esse trabalho. Legenda Adriana Zanotto